olá meu amigo tudo bem que Deus abençoe você grandiosamente a seca viva da lupa lembrando também que ela pode ser podada de 3 a 4 vezes ao ano conforme a demanda também da sua placa ok a sua adubação a adubação se pode aplicar o adubo 04 1408 é o NPK aplica ao redor da planta 25 centímetros e depois de uma hora imediatamente ok essa aí vai ficar muito bonita bastante bastante verde tá você pode escolher o tamanho que você quiser para manter também a sua a sua cerca viva onde você embeira de muro embeira de parede ao redor de piscina pode plantar também em vaso ela fica super bonita essa planta plantada também em vaso ok pode plantar calçada também tem cabra muito bonita também você trabalhar com ela do jeito que tá ali ok forte abraço Deus dá um like e se inscreva no nosso canal e aí e aí e aí e aí e aí